Estamos aqui com o prefeito Júlio Loureiro e ele nos fala da emoção de participar mais uma vez desse bloco que é a sensação da região norte de Alagoas. É verdade, eu fico feliz de poder proporcionar isso para a população. O nosso bloco começou uma brincadeira com meu pai e os amigos e nessa onda já se vão quase 20 anos. E aí a gente consegue hoje transformar esse bloco, como você bem disse, num dos maiores blocos da região norte. Então isso é muito importante para a gente e eu fico feliz de poder trazer essa alegria para a população. E esse carnaval que é a diferença da região, tanto com as belezas naturais do município como a programação que você fez aqui e idealizou nesse carnaval? É verdade, a gente agradece a Deus por ter nos proporcionado tanto o povo acolhedor, o povo feliz, o povo que recebe bem os turistas. E aí a gente consegue fazer um carnaval legal, todo mundo brincando na paz. A gente agradece também a polícia militar e a guarda que dá uma força grande para que todo mundo brinque com segurança. Falamos com o Júlio Loureiro, a Folha do Norte Jornal do Povo, a visão de Alagoas.